Rodrigo Salles, gravações Que eu enlouqueça Por você É com você É com você Canta Recife pra mim que eu quero vir Você virou Você me bate o meu coração Toma força de um buracão Vem pra mim É com isso que eu enlouqueça Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Canta Recife pra mim que eu enlouqueça Por mim vazio meu coração Toma força de um buracão Vem pra mim É com isso que eu enlouqueça Levanta os braços e bate na mão Vai, vai, vai De maldade o Pernambuco Pra todo o Brasil dançar Manda pra mim que eu quero vir Vai Por você É com você É com você Sonhar Quero salvar do teu beijo Sempre que eu te vejo Só vem deixando a chama Vem pra mim que eu enlouqueça Estou apaixonado por você Meu maior desejo é de ter Você virou minha cabeça Você bateu meu coração Como a força tinha um buracão Vem pra mim, vem É isso que eu me enlouqueça O som do momento! Tá lá, Casan Júnior pra cantar comigo! Eu deixo com você, meu amor! Aqui tá apaixonado aí, ó! Quando o amor se vai Ele leva um pedaço de mim E eu não quero mais Sofrer com você Tudo assim Por você me apaixonei Entreguei meu coração Foi embora e deixou Uma dor dentro do peito Aprenda em cantar com a gente Um bom dia em cima Quero ouvir vocês! Oh, 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 vai! Vou tentar te esquecer Meu grande amor Vou tentar te esquecer Meu grande amor Oi galera! Quando o amor se vai Ele leva um pedaço de mim E eu não quero mais Sofrer Não quero mais, não quero mais Com você me apaixonei Entreguei o meu coração Vou embora Ainda estou Uma dor dentro do peito E agora eu souzinho Cantar comigo, recife Vou tentar te esquecer Quero ouvir Vou gostar de ver Vamos ver pra lá Vamos ver pra cá Vamos lá Todo mundo assim Vamos lá Vou tentar te esquecer Meu grande amor Meu grande amor Você é meu grande amor Oh 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 Teu olhar não é mais o mesmo O seu silêncio não vai se revelar Teu amor se transformou Em um pesadelo que eu vou comer De me aproximar Solta a voz e canta pra mim! Se você me ama e me fez de verão Não vou te ver, você me fez sofrer Me fez sofrer André Mojá na guitarra Só você! Teu olhar não é mais o mesmo Os seus segredos não vão se revelar Teu amor se transformou Em um pesadelo que eu vou comer De me aproximar Canta, Jabuatão! Se você me ama e me fez de verão Não vou te ver, você me fez sofrer Me fez chorar Vou tentar te esquecer E ser feliz E ser feliz Talvez Mas não importa O seu não sou ninguém Se você me ama e me fez de ver, você me fez sofrer Se você me ama e me fez de verão Você me ama e me fez sofrer Você me ama e me fez sofrer Não há amor para mim Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não me amou de mim Não sente amor por mim Qual é a etapa a se encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Jabuatão! Solta a voz de canta pra mim! Me pede e me esquece de amor Me foge, me alimenta Não sabe, já me confusou Que agora eu estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não me gostou de mim Quais as armas se encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Solta a voz em alto! Solta a voz em alto! Me pede e me esquece de amor Me foge, me alimenta Não sabe, já me confusou Que agora eu estou sofrendo Me pede e me esquece de amor Me pede e me esquece de amor Me pede, me alimenta Gente, gente que me envolvete Não sabe, já me confusou Levando aqui barriga de bade Bade barriga! Bade barriga! O meu sangue é rejoinho! Me fode, me alimenta Não sabe que já ficou um dor E agora estou sofrendo Me fode, me alimenta Não sabe que já ficou um dor E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Estou apaixonado Meu maior desejo Você virou minha cabeça Você imagina Como a força de um furacão Vem pra mim És que eu enlouqueça Por você eu falo o mundo Nem um segundo Eu tenho uma razão Faço um monte de besteira Fico na bebeia Por essa paixão Sou louco do teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Meu maior desejo é se ter Você virou Você imagina Como a força de um furacão Vem pra mim É se eu enlouqueça E sou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invade o vento ao céu Como a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça E você eu falo o mundo Nem um segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na bebeia Por essa paixão Sou louco do teu sorriso E tudo que preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Quem tá apaixonado Solta a voz Enquanto é bem alto E vem Você virou Você virou Você invadiu meu Como a força de um furacão Vem pra mim Vem É se eu enlouqueça Sou apaixonado por você Sou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou Minha cabeça Você invadiu meu coração Como a força de um furacão Vem pra mim É se eu enlouqueça É se eu enlouqueça É se eu enlouqueça Tudo que eu fiz Pra conquistar o seu amor Meu bem, você não quis Vinha, só vou e vou embora Pensando que o amor Era tão fácil de esquecer Sem saber de nada Começa a fazer sofrer Um pobre coração Que até hoje chora Cristina Se o amor que eu tenho Pra te dar Você não quer Não há motivo Algo para ficar a esperar Eu vou sair daqui Vou pra ver longe de você Vou procurar uma outra Que possa satisfazer Um pobre coração Que até hoje chora Ali Vou zoar vencer Meu coração Vou se encontrar Já se eu enlouqueça Graças ao lado Se existe solução Para curar essa dor Me peço pro galinho Pra salvar nosso amor Se não tiver De exigir Eu que vou embora Se não tiver Se não tiver Eu que vou embora Se o amor que eu tenho Pra te dar Você não quer Não quer Não quer Não quer Não quer Não há possível Eu que vou embora Eu que vou embora Se o amor que eu tenho Se existe solução Para curar essa dor Que me peço pro galinho Pra salvar nosso amor Pra salvar nosso amor Se não tiver Eu chego Juro que vou embora Juninho Juninho Eu que vou embora 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 Aquece meu coração Não me deixa nessa solenção Vem acender o fogo Dessa paixão Eu quero chamar Com falta Essa emoção Vem As vezes eu te acho tão obrigada Não consigo temer Não consigo temer O que nos abraça É só o negador E o coração Que eu vou ter Só invento você Se não se deixe Fico a se espirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Só quero que eu saiba Que a gente não para de pensar Se o teu amor Eu vou ficar nas nuvens Ou melhor me deixar Não me iludir Vem abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solenção Não me deixa nessa solenção Vem acender o fogo Dessa paixão Eu quero chamar Com falta Essa emoção Se o teu amor Eu vou ficar nas nuvens Porque não me deixa Não me iludir Vem abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solenção Vem acender o fogo Dessa paixão Eu quero te amar Com falta Essa emoção Vai, vai É você dançar É você dançar Não posso te perder Não posso te perder Porque amo você É tua minha vida Abre e te vem Me amar Vai Pra você não se acusar e se apaixonar De saudade pra todo o Brasil Eu sei que um dia alguém brincou Fingiu de amar Beijão E por isso vou ver em meu coração Esse teu jeito linda pode me apassar Beijo Vê se torna logo sua versão É tudo ver você assim longe de mim Tentando me evitar Com medo de ser feliz Eu trocaria a eternidade sem pensar Somente pra ficar E pra um ralho solta a voz bem alto e canta, canta! Não posso Por quê? É tua minha vida? Por que razão de ser? Com medo de viver? Se alguém te magoou Vem meu Deus e se abalá Vem, vem, vem Só que você pode chamar Agora canta do mundo, todo mundo Eu sei que um dia Nem por isso vou Nem por isso vou Agora vai! É duro ver você assim longe de mim Tentando me evitar Com medo de ser feliz Eu trocaria a eternidade sem pensar Somente pra ficar Somente pra ficar Por que razão de ser? Por que razão de ser? Mais alto, mais alto! Se alguém te magoou Vem meu Deus e se abalá 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 Não posso te perder Vem meu Deus e se abalá Vem seu Aleluia Vem, vem, vem Vem Pra você não sabe que eu chico Vou! Se... Vem meu blood é pra tudo Brasil Agora, crianças, não têm as mentes Suas fotos pelo chão E eu amar, eu amar Não vou te evitar Agora, se tuas vezes me amassou o meu corpo Eu queria tanto que você E a criança me clamasse E voltasse atrás Por isso, escrevi essa questão Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Se procurou sem saber aonde está Levanta os braços e bate na palma da mão Vai de mama, bate mama, vai! Adoro esse cachorro de cinema e de reality Eu queria tanto que você me desça um pouco mais E voltasse atrás Por isso, escrevi essa questão Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procurou sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber aonde está Te amo e peço pra lutar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Eu fiz pra poder te falar Palavras que talvez eu vou Prazer, te procuro, sem saber de estar Por isso, escrevi essa Eu fiz pra poder te falar Palavras que talvez eu vou Prazer, te procuro, sem saber de estar Olhar de gata Olhar de gata E logo me impediçou E eu fiquei tirado Querendo a qualquer preço ser O tempo foi passando E fui me emocionando mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava a minha paz Teu sonho, sem meus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico pra um teu sonho E agora me sozinho sou E sou Canta comigo! Preciso! Sem você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fujas mais de mim Oh! 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 Vai! Abração pessoal dos seus amores Samores te bana Continua, que abraço! Fiquei olhar de gata E logo me fixou E eu fiquei virado Querendo? Querendo a qualquer preço seu amor O tempo foi passando E fui apaixonando mais e mais Guardando o segredo O medo que roubava minha paz Os sonhos em meus sonhos Fazendo amor, 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 amor O tempo que eu estou sonhando E agora eu me sozinho sou E sou Vai, preciso Gata, não me deixe sem você De mim Preciso sentir vocês E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não fugias mais De mim André, Viana E a participação da Daiane É um prazer, André, Viana Está cantando com você E juntos Emocionando o coração dessa galera Conta pra mim Eu quero de novo sentir teu corpo junto ao meu Beijando a boca, sentir teu calor Que tanto me aqueceu Não aguento mais Não aguento mais te ver assim Somente a chorar Coração Coração bate forte Saúde vai doer Sem ter você pra controlar Você não soube me fazer feliz Nunca me amou Nunca me amou E me incluiu Na sua vida Então eu decidi fazer aquilo que eu não quis Saí sem dar adeus Saí sem dar adeus Nem sequer a despedida Porque você nunca me amou Porque você não me deu valor Eu quero de novo sentir teu corpo junto ao meu Beijando a boca, sentir teu calor Que tanto me aqueceu Não aguento mais te ver assim Somente a chorar Coração bate forte Saúde vai doer Sem ter você pra controlar Você não soube me fazer feliz Nunca me amou E me incluiu Na sua vida Então eu decidi fazer aquilo que eu não quis Saí sem dar adeus Nem sequer a despedida Por que você nunca me amou Por que você não me deu valor Por que você nunca me amou Por que você não me deu valor Obrigado, Daiana Por você participar E emocionar o coração dessa galera junto comigo Valeu? Um beijo no coração Obrigado Valeu, Daiana Valeu, galera Um beijo no coração de todos vocês Amém Eu douksi no coração de todos vocês